Cadê ele? Dois Ah, sim, vai Já sei Ai Ui Ai, eu caí Ai E E E E E E E Nossa Tá tudo alto Tem até as caixas Tem até as caixas Tem até as caixas Tem até as caixas Mas o que é isso? É buraco? Ah Tá muito alto aqui Deve ser que congelou Pode ser A 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